Aplausos Não tem que dizer Mas vi você Tão longe de chegar Mas perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você veio passar Correndo escola Eu pude ver Que o tempo é maior Porém pra mim E assim Tão perto de chegar Onde você não está Um silêncio, uma carteira O tempo é em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei que vai ter que existir Vai existir Nosso lugar Solidão E quem pode evitar Te encontro enfim Meu coração É circular Sonha de água Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz Me diz Como Me diz vou dar Se eu disser que tudo é amor Não vou mentir pra mim Se eu disser, deixa pra depois Não foi sempre assim, tentei dizer Mas de você, por onde que chegar Mais perto de algum lugar Não foi sempre assim, tentei dizer